Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindos a mais um vídeo do Robôs Brasileiro Se você não for inscrito no canal, lembrando, tem sorteio de robôs e armas todo sábado às 19h em live Então ativa o sininho pra não perder Bom, pro vídeo de hoje, a pedido dos inscritos mesmo, eu trouxe um resumo, tá? De tudo que foi bufado nesse último rebalanceamento, certo? Lembrando, o rebalanceamento já está ativo em todas as plataformas Bom, a primeira coisa que foi bufado, né, que eu vou trazer aqui pra vocês Foi as armas de, no caso de gelo, as armas de raio congelante Skad, Hel e Snayir Porém, o tempo de recarga delas foi de 18h pra 15h Mas quem lembra um tempo atrás, que, no caso, o tempo de recarga já era 15 segundos Do nada subiu pra 18h e caiu pra 15h de novo Então, basicamente, trocou 6 por meia dúzia Douglas, vale a pena? Não Não recomendo essas armas, tá? Douglas, e o Lash também foi bufado? Sim Ele ganhou 2km só de velocidade Não mudou, basicamente, nada Só vai ficar um pouquinho mais rápido, certo? Pra quem usa o Lash com o piloto Thomas Pode até notar a diferença Mas quem não usa Não vai notar tanta diferença, assim Mas dá pra jogar, tá, gente? Agora, as armas Hel, Skad e Snayir Eu não recomendo Outra coisa que foi bastante bufado No caso, foi o Jaeger, né? O famoso Jaeguinho Bom, essa aranha aqui, vale a pena agora jogar? Então, gente É, parece, aparentemente, não sei se foi impressão Mas que no T-Servo tava mais forte Eu não sei se é falta do piloto, certo? Apesar que no T-Servo não tinha piloto Mas aqui, como eu não tenho o piloto dele upado Pode ser que tenha dado uma diferença Aí que tá também, né? Ele tem só duas armas pesadas E ele é um camper ou sniper Dependendo da sua situação Mas ele faz o papel de camper e sniper Serve também como médio alcance Mas, no geral, tem robôs melhores, tá? Tem robôs melhores que comportam mais armas Por exemplo, o Erebus Que dá pra usar três armas pesadas A Douglas, mas o Jaeger Tem o... Tem a arma embutida Que quebra a defesa Com o piloto Bom, certo Tem isso também Mas Tem a opção também do Berremote, né? Berremote tem quatro armas pesadas Tem o Crises Que tem quatro armas pesadas E aumenta o próprio dano, certo? Tem também É... Pra quem tem o Bagliore Também é uma opção Então, tipo... Vale a pena? Não recomendo, tá? Eu achei que pela primeira vez Eu iria recomendar O Jaeger A Douglas E se eu Deixar ele full Deixar ele Bastante upado mesmo Colocar o Piloto no talo Porque eu gosto dele Ah, daí sim Colocando tudo no talo Já é outra coisa, tá? Já é outra coisa Pra jogar de médio alcance E de sniper Daí sim Dá pra jogar Vai... Você vai sentir falta De poder de fogo E isso você vai sentir falta Mas Já que se você No caso Gosta De... De aranhas No caso Do Jaeger Você gosta dele Daí sim Você pode opar Mas do contrário Pra jogar sério Pra subir pra Liga Campeão Por enquanto Eu não recomendo Sacanagem Achei que ia recomendar Esse bichinho Outro carinha Que também Foi bufado Foi o Revenante Na vez Que ele foi Nerfado Ele Teve o seu No caso A sua defesa Contra dano cinza Durante a habilidade Reduzido De 99% Pra 90 Porém Nesse último Rebalanceamento Eles voltaram O que era antes Tá De 90% Foi pra 99% De defesa Contra dano cinza Durante a habilidade E Douglas O Revenante Tá bom pra jogar? Sim Tá Excelente Pra jogar Vocês vão ver Aqui durante as gameplay Que a gente vai fazer Bastante dano Bastante kill Eu vou separar Um short Também Pra poder soltar Amanhã Tá Só no Revenante Pra vocês ver Principalmente Com essas armas De gelo Mas o buff Do Revenante Só foi Na proteção Contra dano cinza Mesmo Tá Não mudou Mais nada Agora vamos Falar da maior Surpresa Desse último Rebalanceamento As armas Criogênica Foram Bufadas Num jeito Que dá Pra jogar Tranquilamente Em liga alta Sim Bufaram Bastante Elas É No caso A distância Ela tá Pegando agora 350 metros Certo E o tempo De recarga Dela Diminuiu De 18 segundos Pra 11 segundos Então É muita Coisa Agora Dependendo Da situação Você consegue Até ruxar Com essas armas E o No caso O pente Delas Carrega Bem rápido Mesmo Tá O problema Delas Sempre foi O tempo De recarga Porque na questão De dano Ela sempre Foi top Tá As criogênica Sempre Foram top Na questão De dano O problema Que eu sempre Abordei nelas Foi o tempo De recarga Porque como É uma arma De rush No caso Você precisa Ter munição Toda hora Então Com uma arma Que demora 18 segundos Pra recarregar Era meio difícil Ruxar com elas Porém Agora É possível Depois Desse último Buff Tá Todas elas Tá valendo A pena A Glacier A Cryo E a Rhyme Que é a leve Então todas Estão valendo A pena Tá Vale muito A pena E se eu não me engano Pra você Que não tem Elas Vendeu Ou não é Dessa época Que elas Estavam no Baú de 100 Elas Se eu não me engano Você consegue Comprar elas Usando o seu Ouro Tá Na oficina Vamos falar Agora Do Ad Sim Aquele Robôzinho Antigo Com escuro Absorb Bom Ele ganhou Vida Tá Não foi Nada Tipo De surpreendente Mas Ele ganhou Uma quantidade Até que Razoável De vida Porém O problema É o momento Todo mundo Sabe Que a maioria Do pessoal Eu acredito Que isso É em qualquer Liga Que estão usando Demais O Stamble Conduit O Stamble Conduit Por ser um módulo Ativo Barato Em célula Que recupera vida E que quebra escuro Durante um bom tempo Como a maioria Tá usando Então robôs Que dependem Do escudo Pra se defender Sai um pouco Na pior Certo Porque o pessoal Tá ali toda hora Apertando o quebra escuro E recuperando vida Então Depender De escuro Hoje em dia É complicado Mas Tirando isso Foi um buff legal Agora Vamos fechar Com chave de ouro Certo Um Nightingale Sim O Nightingale Também foi Buffado Certo Se você tiver Essa combinação Aqui Que eu vou Mostrar pra vocês Na gameplay No caso Nightingale Com o drone Castrel Se você tiver Só esses dois A arma Daí vai Da sua escolha Mas Se você tiver Só esses dois O pado Vale Muito a pena Ele não Recupera vida cinza Com habilidade Ele só recupera Vida normal Certo Ele é um robô De suporte Porém Com drone Castrel Toda vez que ele Sobe Ele cura Mais ou menos 10% De vida No caso Vida cinza Tá Além de curar Sua vida normal Também Douglas Dá pra jogar Na liga campeão Eu não lembro Se Se eu já fiz Live Ah já fiz live sim Jogando com ele Na liga campeão Depois do último Se eu não me engano Foi no rebalanceamento Do começo do ano Que eu fiz Mas Esse carinha aqui É um robô Muito top Porque Pensa num Scorpion Que voa Se você Como ninguém Atualmente Tá usando Quarto radar Mas tá usando Drone Seeker É só você ficar longe Dos usuários De Drone Seeker Certo Daí você consegue Jogar muito bem E vale Muito a pena Hoje em dia Tá Recomendo Na liga campeão Você usar Um Nightingale Pra suporte Do time Ou se não Pra você jogar Normal mesmo Que vale muito a pena Ele faz Muito estrago Agora Outras coisas Que foram Buffadas Porém Não faz a menor Diferença Por exemplo O Inquistor Teve o tempo De recarga De 18 segundos Pra 17 Mesma coisa Que nada É No caso A quantidade De munição Da Basilisk E Krait Foi de 80 Pra 100 Ajuda Mas tipo Não vai fazer Tanta diferença No caso As armas Magnéticas De Titã A Panta Groel E a Gargântua Também Teve o ângulo Um pouquinho Mais esticado Não vai fazer Diferença Nenhuma A não ser Que for Pra fazer O PVE Daí pode Dar alguma Diferença Certo As armas Dicele E Lanter Que também Foram Buffadas No caso No tanto De munição Também Legal Mas não É o suficiente Pra fazer Ela voltar A combater Os metas Certo A avalanche A avalanche A avalanche Teve um Um buff Legalzinho Sim Eu acho Que de todos Esses Na questão De armas Tirando As cryo A avalanche Foi a que mais Teve um buff Legal Que vale a pena Tá E bom Eu acho Que eu passei Pra vocês Todos os buffs Pelo menos Que vale a pena Certo Que na minha opinião Vale a pena Deixa aqui nos comentários O que que vocês acharam E eu vou ficando por aqui Até o próximo vídeo Ou a próxima live E falou